Angola, minha mãe é minha. Em plena greve dos taxistas, essas mães estão jogadas 35 na estrada. E olha os carros. Ai, alheio, coitado. Mossa, bem bonita fez este pochinho para andar bem. Ai, ué, meu Deus. Vou chegar eu matando o fim, só para mostrar como a Angola está. Onde está vai lá? Vamos. Quebra-se! 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 E aí 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 Agora não vem feito lá no ataque nossa . . . . . . Se amanhã isso não se resolve, vamos à Assembleia.